A partir de hoje, terça, a vacina contra meningite estará disponível para todas as pessoas a partir de 16 anos. Até o momento, já foram aplicadas 9.074 doses no município. A meningite é uma doença que pode ser causada por diferentes agentes infecciosos. A vacinação é a principal forma de prevenção da doença. As vacinas são seguras e eficazes e estão disponibilizadas nas unidades de saúde. Portanto, você que está me assistindo, procure a unidade de saúde mais próxima e leve o cartão de vacinação. Para receber o imunizante, é necessário levar o CPF e a carteira de vacinação.